Bom pessoal, boa tarde. E o seguinte, eu sou Claire Castilhos Coelho, sou farmacêutica bioquímica sanitarista e professora adjunta aposentada do Departamento de Saúde Pública da UFSC. E sou membro da direção da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e da Casa da Mulher Catarina. É um imenso prazer participar e discutirmos o que significam direitos sexuais e reprodutivos e por que tanta controvérsia a respeito desses direitos. E para que a gente entenda o processo, é muito bom que tenhamos um pouco de informação sobre a historicidade desses direitos e por que a mulher sempre foi objeto de tanto controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida sexual, sobre os seus direitos reprodutivos. Isso aí vem de muito longe e a gente precisa entender um pouco e é o que eu vou tentar fazer rapidamente até depois entrar nessa parte mais conceitual sobre esses direitos. Então, para começar, nós vamos chegar no início dos tempos, quando havia muitos mitos, muitas crenças, muita repressão, porque o corpo da mulher é marcado pelo sangue. São os nossos sangues da menarca, da menstruação, do puerpério, da menopausa. Então, isso causava uma enorme curiosidade em relação aos homens da época muito antiga, sei lá, da pré-história ou no começo, que eles viam de repente aquele corpo ir engordando, inchando, crescendo e explodir uma criança. E eles não tinham noção muito assim do que eles participavam daquele processo de reprodução. Bom, então a gente era um ser, ao mesmo tempo que muito próximo, também desconhecido. E havia essa necessidade de ter um domínio sobre o corpo. Para isso, ocorreram muitas fantasias e muitas crueldades em relação à mulher. Desde aqueles famosos cintos da castidade, na Idade Média, assim como as fantasias na Idade Antiga, que achavam que nós, mulheres, tínhamos umas vaginas denteadas que engoliam os homens. E isso era aterrorizante. E, para que essas coisas fossem organizadas na cabeça do povo, foi dominada a tentativa de dominação do nosso corpo, da nossa vida sexual e reprodutiva, foi através de dois mecanismos, da culpa e do pecado. E, na linha do tempo, se nós continuarmos, acontecem quem eram essas mulheres que ficavam restritas ao universo doméstico, encarregadas de trabalhar a questão do parto, do atendimento dos doentes, dos idosos, das crianças, da alimentação, da horta. No fim, elas adquiriram um enorme conhecimento empírico e passaram a ser uma espécie de médicas do povo, que eram curandeiras, eram parteiras, e uma série de mulheres que atendiam as outras do povo nessas situações de doença ou de parto. Mas havia uma tendência também da igreja de reprimir muito essas coisas, na época dos tempos primitivos do cristianismo e também do advento do capitalismo, que precisavam dominar o corpo, não só das mulheres, mas como dos trabalhadores como um todo. E as mulheres sábias, como era o chamado, fam, sage, eram mulheres sábias e não bruxas, passam a ser tratadas como bruxas e todo o seu conhecimento empírico, como tratamento e cuidado com ervas, com extratos, com alcolaturas, com outros produtos, passam a ser consideradas uma coisa meio diabólica. E, então, se acentuava essa repressão, principalmente com a histórica queima de bruxas durante quatro, cinco séculos da humanidade, na Idade Média, para suprimir e aterrorizar as mulheres que tinham esse conhecimento popular, porque começava a surgir a ciência racional. E esse corpo mágico e o controle da sexualidade só foi desvendado bastante com os estudos do movimento feminista, principalmente, porque aí nós, feministas, começamos a questionar a ordem sexual dominante. E começamos a também construir qual seria o ideal feminino e o controle sobre o corpo das mulheres. Porque havia um ideal masculino, dito científico, entre aspas, que tinha uma formulação a respeito do que era o nosso corpo. E, claro, a saúde é um importante foco desses controles, porque o domínio do corpo e a vivência da sexualidade passa a ser quase que um assunto da saúde. E aí entramos dentro do racionalismo médico, onde esses saberes provenientes do interior dos mosteiros medievais, que eram os padres copistas que registravam o conhecimento e a ciência da época, começava-se a impor um pensamento racionalista, uma medicina científica, baseada na anatomia e era uma ciência ponderal, empírica, experimental, claramente masculina, patriarcal e religiosa. Uma medicina que, apesar do discurso que vem do iluminismo, ela nunca perdeu a influência da igreja. Tanto que as controvérsias sobre o aborto, por exemplo, perduram até os dias de hoje e são um exemplo clássico disso aí. Então, quando surge todo esse avanço da medicina com o racionalismo, com as experiências de anatomia, de fisiologia, os textos que começam a ser discutidos, a medicina, então, passa a se situar entre a biologia e a política. Ela começa a questionar, inclusive, se essas bruxas eram realmente bruxas. E entre o misterioso mundo dos laboratórios e a vida cotidiana. Então, a medicina passa a ser a disciplina encarregada de fazer a interpretação pública dos fatos biológicos. Ela passa a ser aquela que administra os frutos médicos dos avanços científicos. Então, a religião, como forma de opressão, através da culpa e do pecado que mantinha a mulher submissa ou minimamente assustada ou aterrorizada com as queimas das bruxas, ela é substituída pela medicina. E o que era a mulher para a medicina? O que é a mulher nesses primórdios da medicina? A definição dada pelo psiquiatra e cavaleiro da legião de honra, doutor Berthier, em 1874, diz que a mulher, como indica a etimologia, é a fêmina vem de fetare, que quer dizer engendrar. Nós, mulheres, portanto, somos criaturas que engendramos. E na visão dos fundamentalistas e desses religiosos absurdos, tem por aí, nós engendramos até todos os males do mundo, se deixar ficar ao bel prazer dessas pessoas. Agora, do ponto de vista fisiológico, eles também tinham uma explicação. Por quê? Porque nós somos a depositária dos germes da sua espécie. Nós somos a alma da reprodução, a fonte fecunda de onde resultam as gerações humanas. Sob essa visão, médicos feministas, religiosos, de diferentes matizes ideológicas, compartilhavam a mesma certeza de que a mulher é definida pelo seu corpo. Então, aí que reside toda uma tentativa de dominação, porque esse corpo é extremamente rebelde, ele é capaz de engendrar outros seres. Então, se monta dentro disso um sistema sexo-gênero que foi consolidado sobre a estreita relação entre a anatomia e a identidade de gênero. E a antiga definição latina, tão citada nos textos médicos, mulher propter úterum condita este, quer dizer, a mulher é seu útero, foi atualizada. E ainda nos dias de hoje, por incrível que pareça, a gente assiste alguns que dizem que a mulher é apenas um útero que fala. Isso é absolutamente detestável, né? E o sistema sexo-gênero, no século XIX, vai além. Aí ela diz, propter solum ovário, mulher est, idicode est. A mulher é tão somente o seu ovário. Daí a gente evoluiu de útero para ovário, reforçando que a mulher era o que era por causa dos seus órgãos reprodutivos. Sem os ovários, ela se tornava sexuada, ou seja, a sexualidade feminina era inseparável da função reprodutiva. E isso consolida e legitima todo aquele fundamento religioso de que o ato sexual é feito exclusivamente para a reprodução, já que nós, mulheres definidas pelo nosso corpo, éramos, então, aquelas destinadas à função reprodutiva. E é nessa fase que a influência da medicina e da biologia, agora entendidas como verdadeira base conceitual das práticas de saúde e das múltiplas formas de intervenção no corpo das pessoas humanas, ela assume um papel hegemônico na interpretação e explicação dos fenômenos ligados à sexualidade e à reprodução. E a biologia, então, descobre os hormônios e os médicos são os encarregados de anunciar que os desequilíbrios hormonais, entre aspas, fazem da mulher um sujeito incapaz de desempenhar tarefas públicas. Em termos gerais, pode-se afirmar que a biologia se encarrega de rastrear as origens da doença enquanto os médicos decidem quem está doente e quem não está. Nessa questão dos desequilíbrios hormonais, é interessante a gente relatar que na Constituinte de 1891, no Brasil, após uma grande luta das sufragistas, entrou uma emenda constitucional que as mulheres teriam o direito de votar. E o argumento dos constituintes para rejeitar essa medida era que nós, mulheres, sofremos variações hormonais mensais que nos desequilibram, nos deixam muito atrapalhadas e que, então, seria um prejuízo terrível para a família, para o país, para a sociedade, mulher votando e sendo votada. Então, até hoje, isso é muito marcante, não explicitado, mas no imaginário de muita gente, tanto que prova isso, é a quantidade de mulheres com mandatos. No entanto, esse sistema que a gente tanto critica, às vezes, nesse aspecto, tem também uma importância estratégica para a opressão sobre a mulher, porque a ciência médica tem sido uma das armas mais poderosas da ideologia sexista na nossa cultura. Em última instância, essa ideologia é a justificativa para a discriminação sexual na educação, no trabalho, na vida pública, porque ela surge daquilo que diferencia o homem da mulher, que é o seu corpo. Então, nós somos mais frágeis, mais sensíveis, engravidamos, perdemos o trabalho, então, surge uma discriminação muito grande. Inclusive, é justificativa para a maioria das vezes a gente ganhar menos pelo mesmo trabalho e o mesmo número de horas. no final do século XIX e no início do século XX, então, tem uma nova resultante, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma remunerada, que é aquela explosão do início da Revolução Industrial. E aí, o limite que havia, que era estrito entre o público e o privado, entre a reprodução biológica, que era no universo privado e a venda da força de trabalho, que é na esfera coletiva da produção industrial, fica muito visível. Mas, com toda essa repressão anterior, o que surge? Surge mais uma mercadoria do capitalismo em plena expansão, que é a mulher trabalhadora, que com todas essas repressões, com toda essa opressão cultural, com toda essa exploração capitalista, ela achava normal ganhar pouco e ser explorada barbaramente no trabalho das indústrias. Mas, também, começam a surgir os questionamentos sobre a família patriarcal, as famílias extensas, nuclear, patriarcal. E aí, sim, aparece como resultado a visibilidade da opressão sobre a mulher. E é neste século, então, século XX, que são produzidos os primeiros artefatos da concepção. Com o transcorrer do tempo, esses métodos anticoncepcionais, eles aparecem na cena social, trazendo consigo as possibilidades de libertação da mulher, da obrigatoriedade da concepção, a alternativa do controle populacional, e, o mais importante, a transgressão aos ditames religiosos de sexo só para a reprodução. Então, quando chegamos nos anos 60 e após, a pílula anticoncepcional começa a se implementar e começam muitos métodos anticoncepcionais de base hormonal com diferentes vias de administração. e tratamento da infertilidade, a fertilização in vitro, embriões congelados, úteros de aluguel, vacina anticoncepcional, entre outros. E há uma necessidade, portanto, nesses impasses agora, nessas novas interfaces, de formular novos conceitos e novos paradigmas que combinem a ciência, a ética, a bioética, o desejo das mulheres de ter ou não ter filhos e o direito de decidir sobre o próprio corpo, que era uma coisa que até então não era levada em conta, já que o sexo era apenas para a reprodução. Agora, não. Então, elas podem, nós podemos decidir se queremos ou não ter filhos e decidir o que fazer com o nosso corpo. Os métodos anticoncepcionais, então, aparecem na cena social e consigo as possibilidades de libertação da mulher, a obrigatoriedade da concepção, a alternativa do controle populacional, a transgressão desses ditames religiosos que eu já citei. E, no auge dessa evolução, quando se trata da necessidade dos novos paradigmas, das novas normas e consensos e dissensos na sociedade, surge o conceito de direitos reprodutivos. E esse conceito é interessante porque ele é uma construção teórica ou conceitual do movimento de mulheres, das mulheres feministas, em Amsterdã, em 1984, no encontro internacional sobre direitos reprodutivos, era o encontro internacional sobre mulher e saúde, e nesse encontro teve um tribunal onde a grande novidade era em relação aos direitos reprodutivos. É que são uma invenção das mulheres participando como sujeitos da construção de princípios democráticos. Direitos reprodutivos são o direito das mulheres de regular sua própria sexualidade e capacidade reprodutiva, bem como de exigir que os homens também assumam responsabilidades pelas consequências do exercício da sua própria sexualidade. isso é muito interessante porque até então a mulher sempre é a única responsável pela reprodução. Aquela velha história que a gente ouve o povo falar e que está cada vez, claro, mais difícil de ser engolida pelas mulheres é aquela história que vira que o filho é teu, como se o homem não tivesse participação na reprodução. Esse conceito vai envolver a contracepção, a esterilização, o aborto, concepção e a assistência à saúde, entrando então no campo das políticas públicas de saúde. É visto na perspectiva dos direitos humanos, ampliando o seu sentido e retirando a função da reprodução da esfera privada. Então ele avança para além do planejamento familiar, passa a se localizar no espaço da sociedade como um todo, tanto que hoje não se fala mais planejamento familiar, se fala planejamento reprodutivo, que a possibilidade de homens e mulheres nas mais diversas associações parentais de pares possam decidir a sua reprodução ou o seu planejamento reprodutivo. E os direitos sexuais e direitos reprodutivos caminham praticamente juntos porque os direitos sexuais e direitos reprodutivos são certos direitos humanos e hoje são reconhecidos internacionalmente. Garantem o desenvolvimento livre, saudável, seguro e satisfatório da vida sexual e reprodutiva e da convivência sexual. Os direitos sexuais e reprodutivos representam limites ao exercício arbitrário do poder e normas de convivência nesse terreno. Porque esses limites eram basicamente definidos pela religião, pela cultura, pelas leis que muitas vezes nunca haviam sido produzidas com a participação de nós mulheres. E claro que sexualidade traz consigo poder e ela é uma fonte de conflito, de dano, de sofrimento individual e social quando ela ocorre nas relações desiguais entre homens, mulheres, meninas e meninos. As relações de poder por parte dos adultos podem utilizar-se das condições de superioridade, seja física, de idade, de hierarquia, de autoridade, uma posição econômica e social, na família, na escola, no trabalho, geram relações desiguais e podem favorecer situações de discriminação ou violência. Isso é o que nós do movimento feminista costumamos dizer que o individual é político, porque ele traz consigo as relações interpessoais que são relações de poder, porque se a gente vive numa sociedade com desigualdade de relações, nós passamos a exercer um poder sobre o outro, do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, do jovem sobre o velho, do adulto sobre a criança, do heterossexual sobre o homossexual e assim por diante. Portanto, o direito ao exercício da sexualidade, dentro dessa concepção, ele passa a ser um direito humano inalienável, porque ele está, digamos, regulando aquilo que é o mais precioso que cada pessoa humana tem, que é o seu próprio corpo, é o que fazer com o seu corpo. e entre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, vocês vejam que já tem direitos muito claros, direito à vida, direito à liberdade, direito à integridade física, psíquica e social, direito à segurança, direito à intimidade, direito à igualdade entre os sexos, direito à saúde sexual e reprodutiva, direito à educação e informação. Claro que dentro de uma sociedade desigual, opressiva como a nossa, centrada na exploração capitalista e na opressão de gênero, existem muitas formas de violação. Essas são violência de gênero, violência doméstica e sexual, intervenções médicas não consentidas, mutilação genital, ausência de consentimento informado para a tomada de decisões sobre a saúde sexual e reprodutiva e a esterilização ou fecundação forçada. E, para isso, quando a gente entra na necessidade das políticas públicas para a questão da mulher, a mais importante que interessa para nós do movimento feminista é a saúde integral da mulher, que foi um conceito produzido através de um programa de assistência integral à saúde da mulher. Então, nessa saúde integral, ela tem várias linhas de intervenção. Tem saúde sexual e saúde reprodutiva e aí inclui o planejamento reprodutivo e as DST, HIV e AIDS. atenção à saúde de segmentos específicos da população feminina, câncer de colo de útero e mama, atenção obstétrica, atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência e atenção clínico-ginecológica na menopausa. Como é possível observar, essas linhas de cuidados prioritários, elas entram dentro de um processo de saúde integral e que só pode ser totalmente executada e implementada através do sistema único de saúde, que é onde nós temos todas as possibilidades desse tipo de atuação. E entra aí também os marcos legais para a questão do aborto, que essa é a maior controvérsia, tanto que direitos reprodutivos sempre teve muita restrição por parte de setores fundamentalistas, porque ele inclui o aborto como direito. Então, o decreto-lei de 2848, de 7 de dezembro de 40, é o código penal. Ele dá dois permissivos legais para o aborto, que é em situação de risco de vida para a mãe e a gravidez resultante de estupro. e foi introduzido agora nos anos 2000 um outro que foi de 2012 que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental que garante a interrupção terapêutica de gravidez de feto anencefalo, que é aquela possibilidade que o feto só tem condição de vida intrauterina, que na vida exoterina ele morre. Então, tem uma norma técnica também de atenção humanizada ao abortamento. Isso aqui deu muita, muita controvérsia porque dificilmente dentro do paísme e depois da penaísme que era política se conseguiu implementar. E, claro, que entre os direitos humanos tem os direitos humanos e a saúde em relação aos direitos sexuais. E aí entra a questão das mulheres e homens transgêneros dos, das, da, e tem quatro normas, uma portaria de agosto de 2008 que diz que o instituto institui o âmbito do sistema único de saúde, o processo da transexualidade. tem um outro que assegura os servidores públicos no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social. E o outro que institui uma política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Isso tudo aconteceu no âmbito dos governos Lula e Dilma de 2013 até 2013 e o outro último que redefine e amplia o processo de transexualidade no sistema único de saúde. Agora, isso leva muitos impasses, vocês imaginem o que é isso. O aborto, a religião, a laicidade do Estado, a questão do Estado laico, que hoje no Brasil é um problema seríssimo quando a gente vê na Câmara Federal, nas estaduais, a tal das bancadas religiosas, bancada evangélica, que se junta com a bancada ruralista e com a bancada da bala e elas tomam as atitudes mais reacionárias que tem notícia. e aí o Estado deixa de ser um Estado laico porque eles passam a impor para o conjunto da sociedade visões religiosas que são próprias de um grupo da sociedade, de um segmento social, quando, na verdade, um Estado com uma Constituição é para todos, ela não é só para um grupo. E esse complexo de coisas que é essa controvérsia com os fundamentalismos, que, aliás, é a principal controvérsia quando se fala em direitos reprodutivos, esse complexo elenco de variáveis chegou nas esferas internacionais. Ela chegou nas conferências da ONU sobre população, desenvolvimento, direitos humanos, meio ambiente, mulher, equidade e paz e a conferência de Durban sob todas as formas de xenofobia, racismo, enfim, e violência. E, bom, e quais são as políticas de saúde, então, para as mulheres no Brasil? No Brasil, desde 1983, nós temos, formulamos o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O que que esse programa, o que que ele representa? Ele representa que é a superação do antigo Programa de Saúde Materno-Infantil. O Saúde Materno-Infantil como política para a saúde da mulher, ele referenda e reforça aquela velha e conhecida história da mulher ser apenas para a reprodução. Ela só tem razão de existir dentro do sistema de saúde quando ela é gestante, quando ela está no período reprodutivo. E aí, se faz o seguinte, ela tem o pré-natal, parte para o herpério, logo em seguida, ela já é encaminhada para o aleitamento materno. Nem se pergunta se ela vai querer ter outro filho ou não, enfim. essa saúde materno-infantil é superada pelo menos do ponto de vista de proposição de políticas, não que tenham sido implantadas na sua maioria, que é o programa de assistência integral à saúde da mulher que preconizava que a mulher deveria ser atendida em todo o seu ciclo vital do nascimento até a morte, passando pelo crescimento e desenvolvimento, a menarca, a menstruação, a saúde sexual e reprodutiva, a questão do parto por herpério, da menopausa, a questão da saúde da mulher trabalhadora, das diversas questões de violências externas, como agressão, acidentes, enfim, ela era ampla, era uma atenção integral. ela levou muito tempo, mais ou menos em 98, ela basicamente sumiu do orçamento da república no governo Fernando Henrique e em 2003 ela retoma já na forma de uma política que era a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher e aí sim ela era muito mais abrangente e com propostas claras de intervenção, de avaliação, de implementação nas diversas instâncias do SUS, levando em conta o sistema único e toda a sua complexidade e todos os seus sistemas de referência e contra referência, de atenção integral, enfim, tudo isso que qualifica e que faz com que o SUS seja essa política de Estado tão completa e tão importante. mas depois com as crises econômicas e com o Brasil entrando nessa proposta da ONU dos objetivos de desenvolvimento do milênio houve um pacto pela saúde em 2006 que foi uma mudança na política de saúde do SUS e esse pacto pela saúde então transforma o programa de assistência integral à saúde da mulher em dois ou três tipos de atividades e de intervenções possíveis que fecha com os objetivos de desenvolvimento do milênio que era o que? A redução da mortalidade materna, questão da luta contra a pobreza, câncer de colo, ovário e útero, enfim. e em 2010 finalmente com a primeira eleição da presidenta Dilma nós tivemos o grande retrocesso que foi o retorno ao programa materno infantil com a rede cegonha ou seja a rede cegonha reduz mais uma vez a mulher à questão reprodutiva pura e simplesmente. Bom, mas nós do movimento feminista da rede nacional feminista de saúde da área técnica da saúde da mulher que tinha muitas mulheres lá envolvidas com a com a questão da saúde da mulher isso tudo leva a que a gente conseguisse ter uma certa resistência. mas em 2016 depois do golpe teve a PEC do teto essa PEC que congela todos os investimentos e defesa e dispêndios até 20 anos então a partir então a partir daí parou tudo a gente tem ações dispersas pontuais o Ministério da Saúde na verdade administra crises é lá uma epidemia negligenciada que estourou aí corre para produzir vacina aí deu a crise do epidemia do zika vírus aí corre aí não sabe o que fazer com as crianças com microcefalia enfim na minha opinião e eu acho que das pessoas que pensam saúde pensam SUS acabou a gente vai ter que reconstruir tudo isso porque hoje é o reino das organizações sociais coisas de fora do sistema que vem administrar as entidades e as instituições do SUS bom isso é lamentável porque cada organização pensa de um jeito cada OS dessas não tem parâmetro de comparabilidade a gente nunca sabe o que que uma faz o que que a outra faz e se está dentro das normas previstas do campo sanitário ético epidemiológico enfim bom isso é o que aconteceu nesse nosso nessa nossa trajetória mas dizer que nós mulheres continuamos envolvidas e muito atuantes nessa questão dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais agora começa uma nova etapa do país eu não sei como será o resultado da eleição mas de qualquer maneira a nossa luta continua extra qualquer conjuntura porque a questão da mulher ela envolve historicamente como vocês puderam ver todo um contexto conjuntural histórico e de cultura que vem impregnada na cabeça dos homens e das mulheres do Brasil e que muitas vezes interfere no avanço das nossas propostas mas nós temos plena certeza que isso vai avançar porque na conferência de Beijing em 1995 uma das coisas que nós mulheres dizíamos é que o terceiro milênio nos pertence e aí sim a gente vai ter um outro tipo de sociedade mas com mais equidade com mais saúde com mais comprometimento do público com o conjunto da população então era isso pessoal muito obrigado espero que tenha cumprido aí os objetivos dessa aula do telesaúde que é uma coisa muito importante para todos nós